Quero dar um beijo à Wander Woman Passear na selva com um pulmão Vou subir ao topo da Torre Eiffel E voar com as asas de papel Vou dormir com estrelas no quintal E cortar a barba ao Pai Natal Vou saltar um muro de Berlim E chegar a Marte de Zeblin Quero ser o que eu quiser Com sonhos e sorrisos eu vou aprender Crescer, crescer, crescer e ver o mundo Vou roubar a luz em um virilampo Assistir à lombrã de Belcânto Contar um secreto ao Pitapá Mergulhar os pés num pudim flam Vou abrir o cofre de um pirata E ser capitão de uma fragata Quero entrar num filme de óleo Ver a Mona Lisa no Museu do Louvre Quero ser o que eu quiser Com sonhos e sorrisos eu vou aprender Crescer, crescer, crescer e ver o mundo Meu, 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 meu Uh, 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 uh Amém.